Então pessoal, agora eu tô chegando aqui no bondinho, e não é um bondinho, são tipo aquelas cadeirinhas assim, não sei como é que se chama isso no Brasil Teleférico, teleférico de cadeirinha E tipo, a gente vai descer num negócio muito maneiro, que é tipo um tobogã Literalmente um tobogã com um carrinho assim, que você consegue controlar, tipo frear e tal E eu só vim pra esse lugar aqui, que é mais difícil de chegar, é mais longe Porque tinha esse tobogã, imagina eu descer a praia da China de tobogã, né? Eu quero muito, é muito bom, muito bom, muito bom, beijo E... olhem lá Estão vendo? Eu acho que é proibido filmar, mas vocês têm uma ideia de como é, talvez lá em cima eu filme isso, né? Ok, a gente tá subindo e eu vou confessar... Ali é o tobogã, que a gente vai descer Eu vou confessar que é meio extremo assim a coisa, tipo, você não tem tempo pra sentar no carrinho O carrinho é esse... Ai meu Deus, tá nervoso Gente, dá medo isso aqui Porque é muito aberto, olha só Não tem nada, tá vendo? Não tem cinto de segurança, não tem nada É só um negócio aberto e tipo, isso aqui ó, levanta Não é travado Sério, isso aqui é muito pior do que qualquer montanha-russa Que eu já fui What? Gente, olha só isso Olha o que eu tô Olha o que eu tô vendo esse papel, sério Esse também é aprovado pela Julia Olha ali A gente vai descer naquele tobogã 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 Ela também tá fazendo tipo, um vídeo, vlog Você tem que filmar assim, porque... Porque... parece melhor no... Como... sim Gente, é inacreditável isso aqui É muito maneiro Olha que linda a paisagem Muito bonita, né? A gente tá muito alto As pessoas descendo Com certeza muito melhor do que Badalim Badalim é o lugar mais conhecido Pra você subir pra Muralha da China Sabe? É o mais famoso Mas com certeza esse aqui é melhor Não tem nem discussão Só que... cuidado Porque se você cair Você com certeza morre Só... Caramba A gente passa tipo, muito, muito perto das árvores Dá pra tocar nas árvores Tá vendo? Ó, encostei na árvore Muito doido Eu toquei os árvores Como... nós podemos toquei os árvores Realmente É meio que assustador É meio que assustador Gente, dá muito mesmo isso aqui Ah, meu Deus Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda? É Olha Olha Gente, dá pra ver a Muralha já? Vocês tão vendo? Ah Não dá pra parar Dêman, você está aqui Ok Olha ali Tá vendo a Muralha, gente Vou dar um zoom Wow Ai, que legal Nossa, como é alto Wow. Wow, wow, wow Wow, wow, wow É, é muito aberto É verdade Agora é um pouco de medinho Sério Porque Olha só Ai, não tem nada em baixo Quando estavam as árvores, sei lá você ainda tem uma esperança de que se você cair, você vai se segurar nas árvores não sei, mas quando você olha assim só os seus pezinhos no nada estamos chegando na muralha ok gente, eu só quero mostrar pra vocês você foi muito bom, eu gostei sai correndo a reação dos gringos todos, inclusive eu né aqui eu sou gringa é sempre a mesma vai 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 então pessoal agora a gente já desceu daquele carrinho e olha só o que tem ali vocês estão vendo? porque não dá pra ver na câmera aqui tá eu estou nesse lugar eu estou na muralha da china tipo tá vendo? eu estou andando nela vamos lá eu realmente queria ir gente, eu queria ter mais tempo pra poder vir aqui sério, muito legal mesmo é muito doido porque tipo dentro da muralha é muito fresquinho não tem ar condicionado aqui mas ela deve ser feita não sei de algum material ou simplesmente a forma como ela é construída não sei o que é isso? nossa nós estamos subindo aqui no negócio eu gosto de ver isso olha pessoal deixa os nomes deles tá na muralha pô mas sobe hein anda se vocês forem vir aqui na muralha da china uma coisa que eu recomendo pra vocês é virem com bons tênis assim e com uma roupa bem tranquila porque você vai subir bastante tá vendo? e cansa se você vier no verão cansa bastante mas é muito lindo vale muito a pena é lindo demais vale muito a pena Gente, é tanta coisa pra ver um lugar tão grande, tão bonito, que a gente fica até meio assim, tipo, sem saber pra onde ir, sem saber pra que lado ir, sei lá, olha só, que bonito. Tipo, é muito legal, cara, muito, muito, tipo, a gente não vai poder ficar muito mais tempo aqui, porque eu perdi a minha carteira e eu vou ter que voltar lá na estação de polícia antes de 3 horas da tarde, né, então, ferrou. Estraguei, não, não estraguei, assim, a gente ainda conseguiu vir aqui e tal, e ficar tranquilo, e foi legal, mas queria muito poder ter mais tempo aqui. Oi, gente, então, agora a gente vai descer pelos carrinhos que eu mostrei pra vocês mais cedo, e eu encontrei brasileiros aqui que moram na China, legal, né, tipo, em todo lugar tem brasileiro, né, não tem como fugir, mas é bom, é legal encontrar brasileiros em outro país tão distante, assim. Então, eu vou tentar filmar pra vocês aqui, eu descendo, eu não sei se eu vou conseguir, porque tem um freio, assim, e eu não sei se eu vou conseguir, tipo, filmar com a câmera ao mesmo tempo que eu tô descendo, mas vou tentar, posso tentar. E meu amigo está aqui. Então, aqui tem as instruções, pra cá você acelera e assim você freia. Simples, né, vamos ver. Gente, eu tô no carrinho, é muito legal, é que... Uou! Gente, vai muito rápido, tipo, você... Ai, meu Deus, a curva! A curva, a curva, a curva! Ah! Parece que vai sair, vai descarrilhar, sei lá que... E, tipo, eu tô controlando a parada, tá vendo? Ah! Meu Deus, é muito legal! Uou! Uou! Sorry! Ih, você bateu nela. Ok, olha, olha pra mim! Yay! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! We should go! Yeah, yeah, go! Let's go! Do you wanna look at me? Yeah! Uuuu! Olha a curva, olha a curva! Ok? Ah, isso é lento! Você deve ir mais rápido! Vai mais rápido! Vai mais rápido, menina! Meu Deus, uma curva bem tensa aqui! Ai, eu quero ir da rápida na curva! Uou! Uou! Nossa, gente, o Piccolo... Ai, quase bate nela de novo! Isso vale muito a pena esse passeio, sério, gente. Vale cada centavo isso aqui. Go faster! Go faster! You're too slow! Just go faster! Eu magi bem rápido. Ai, que legal! Olha só o negócio que a gente trabalha antes. Gente, a pinção é linda! A pinça é linda tudo. Então, pessoal, consegui pegar de volta a minha carteira. Mas, realmente, não tinha dinheiro. No money. No cash. Mas, pelo menos, eu acho que todos os documentos e os cartões estão aqui. Eu não sei se eles pegaram algum cartão de crédito e tal. Mas, pelo menos, o meu cartão de débito tá aqui. O que é mais importante... Eu gostaria de escrever um nome. Não é meu nome, é Mary. Mary, em inglês. Mary, em inglês. Então, você só escreveu. É, é o único nome que eu conheço. Em genuinês. Ah, ok. Ela tá explicando que a gente teve que assinar. Que pegou, entendeu? Eu tive que dar meu passaporte. Mostrar que eu era eu. E aí, ela teve que assinar. Porque eu não sabia escrever em chinês. Aí, ela só sabe escrever Maria, em chinês. É a única coisa que ela sabe escrever. Não sabe nem o nome dela. E ficou lá. Tipo, a Maria pegou a minha carteira. Tudo bem, então. Agora, a gente vai pegar o ônibus de volta pra Pequim. Pra Beijing, ou Pequim. E a gente... Eu acho que a gente deve ir pro mercado de pérolas. Porque dizem que é muito barato. Se vocês não lembram, a professora de chinês que me deu aulas de chinês antes de eu vir pra cá. Falou que é balatinho, balatinho. Bem muito baratinho. Eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo dela, tá? Do canal dela. Que é muito bom pra aprender chinês assim. É bem facinho. Então, até mais. E aí, eu vou deixar o link na descrição.